Música 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 Descursos, mais postura. Boa! Boa! Fazio pesado, né? Entra a mão por dentro ali, ó! Entra a mão por dentro! Entra a mão por dentro! Não desce! Não desce! Deixa o quadril dele alto! Deixa ele arrancar a perna! Landim, estoura essa pegada! Não vou na bola! Não deixa ele se ajeitar, hein! Não deixa! Embora ele ali, ó! A mão esquerda sobe o quadril dele, vai amassando! Estou passando! O que você pensa? Chuta a perna pra fora! Isso! Uau! Chuta a perna direita! Isso aí, ó! Não para agora aí, Danuco! Seis minutos, hein Fred! Seis minutos! Se for pra devolver, tem que ser na boa! Se for pra devolver, tem que ser na boa! Não deixa ele soltar, não! Se for pra devolver, tem que ser na boa! Se for pra devolver, tem que ser na boa! Se for pra devolver, tem que ser na boa! Se for pra devolver, tem que ser na boa! Se for pra devolver! Não deixa, não deixa! Tem que virar pra ele! Fred, vamos te ajustar Pra devolver E já tirando a perna Na hora que for devolver você já tem que tirar a perna Pra ele não entrar no gancho Dependendo do tanto de peso que ele tá curando Vai balançando e já gira pro lado que ele tá curando Pô, já tomba ele Já tomba ele 4 minutos, Fredinho 4 minutos Tá bem, Fred, tá bem Não deixa, não deixa 10 minutos, Fred, 10 minutos 10 minutos, Fred 10 minutos, 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 10 Não foi nada ainda, não foi nada, dá pra sair, acredita, acredita É a única coisa pra vocês, tá louco, tá louco A única coisa pra vocês, tá louco, tá louco O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?